Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais uma atualização e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Desvendando Mistérios do Mundo Científico. Então gente, eu já venho falando desse livro há bastante tempo no meu canal, mas eu quero fazer uma divulgação mais ampla desse livro, por causa de várias coisas que a ciência vem anunciando e vem divulgando, novas descobertas, mas que esse autor, Djalma Silveira Bellini, como vocês podem ver aqui, é o autor desse livro, Desvendando Mistérios do Mundo Científico. Esse autor, ele vem antecipando uma série de coisas que a ciência só agora que está descobrindo. Por exemplo, nesse livro aqui ele fala que o planeta Saturno futuramente se tornaria uma estrela. O planeta Saturno era um embrião, é um embrião de um futuro sistema solar. Tá gente, existe uma série de, eu estou pulando uma série de etapas aqui, porque até ele ter falado isso, ele primeiro explicou uma série de coisas, ele fez um arcabouço teórico antes de expor essa doutrina. Eu já estou indo direto ao assunto, por quê? Porque hoje a ciência, eu escutei de um aluno meu, que segundo a ciência, o planeta Saturno não é mais considerado um planeta, mas uma estrela, porque ele é gasoso. E o Djalma Bellini já falava isso. Ele falou de uma outra maneira. Ele ainda chamou de planeta, mas diz, olha, o planeta Saturno está se tornando uma estrela. Ele não, vai ser o futuro Sol de um futuro sistema solar. E a ciência hoje está falando, olha, Saturno já não pode ser considerado um planeta. Ele não tem características de planeta, ele é uma estrela. Esse livro foi escrito em 1900, foi publicado em 1983, mas ele foi fruto de 40 anos de pesquisa e, sobretudo, de revelação que foi dada a Bellini. Bellini teve uma experiência, eu não sei muito bem os detalhes dessa experiência, mas em determinados momentos da vida dele, ele estava estudando, ele era um religioso, um teólogo, mas também eu considero ele um naturalista. Ele estava estudando sobre ciência e é como se ele tivesse levado uma pancada na cabeça e vários arcanos e mistérios da ciência, coisa que a ciência ainda não tinha um modelo explicativo, que ainda era um desafio de compreensão e até hoje ainda são. Então, essas coisas, respostas e revelações foram comunicadas a esse autor, de Jaume Silveira Bellini. Então, eu falei que ele antecipou uma série de coisas que hoje a ciência está falando? Pois bem, ele, por exemplo, hoje está se criticando a hipótese da estufa, para explicar o aquecimento global. Uma série de cientistas, já existe um documentário na BBC de Londres, que está denunciando essa hipótese da estufa, que atribui o aquecimento global à poluição, à emissão de gases, gases poluentes dos escapamentos de veículos automotivos. Isso já está sendo denunciado há muito tempo, há algum tempo, não, há muito tempo não, é coisa recente. Coisa de uns seis anos para cá, que tem se falado sobre isso, mais ou menos. Mais ou menos seis anos para cá. Que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera é de menos de 1%. Como é que se pode haver formação de estufa a tal ponto de impedir a dissipação do calor, aumentar a temperatura do planeta e até o ponto de derreter as geleiras? Isso é uma coisa que não tem cabimento. E muitos cientistas estão falando que essa hipótese é também. Uma outra crítica que se faz é que ela ignora toda a climatologia, porque sabe-se que as mudanças climáticas que acontecem no nosso planeta se devem a alterações e fenômenos que acontecem no Sol. Pois bem, ele já adiantou isso há muito tempo. Ele, João Abeliene, já falou que a Terra está aquecendo. Numa época que era consenso se dizer que a Terra estava esfriando. Se você pega os livros de ciência de 10 anos, 15 anos atrás, até hoje ainda se fala, alguns teimosos falam sobre isso, que a Terra estava esfriando. A ciência acha que a Terra foi uma bola de fogo no início e com o tempo foi esfriando e esfriando por causa da teoria plutonista. Porque um certo inglês estudou as lavas vulcânicas em determinado lugar na Grã-Bretanha. Não me lembro agora, não vou me recordar tudo. E ele percebeu que a lava vulcânica se convertia em basalto. Então ele supôs que toda a rocha, a crosta terrestre é formada de rocha. Então ele supôs que toda a rocha da crosta terrestre fosse de origem magmática. Então isso trouxe a hipótese de que a Terra era uma bola de fogo no início e foi esfriando e esfriando e esfriando. Mas isso não é verdade. A gente sabe que nem todas as rochas que compõem a crosta terrestre são magmáticas. Elas podem ser perfeitamente metamórficas. Então tem rochas metamórficas originadas da metamorfose de rochas de caráter sedimentar que você não consegue fazer distinção entre um gnaice, um granito. Entre um hortognaice e um paragnaice. Mas são aspectos muito técnicos da geologia que eu não quero entrar aqui agora, tá gente? Mas, enfim, Beliene já dizia, não, a Terra não está esfriando. A Terra está aquecendo. E se a gente estuda a geocronologia, a gente vai ver ali que, de fato, existiram períodos de glaciação e períodos de aquecimento global. O Beliene diz, é verdade, isso acontece. Existem períodos de glaciação e aquecimento global. Mas a tendência geral é para o aquecimento global. O que ele diz nesse livro é o seguinte, é que a Terra passa por períodos de esfriamento, mas segue-se período de aquecimento. E quando vem um período de aquecimento, segue-se um período de esfriamento. Isso é uma consequência natural da dinâmica dos elementos. Porque quando você tem muito calor, por exemplo, quando faz um dia muito quente, é certo que vai chover. Porque o calor atrai o frio. Na verdade, é, usa propostos, etc. É assim dito de uma forma... É claro que quando o dia está muito quente, aumenta a evaporação e é claro que vai chover. Mas isso é um agente controlador da temperatura. Quando você tem uma época de profundo aquecimento global, isso vai desencadear uma resposta dos agentes controladores da temperatura, que são o que advém dos polos, do gelo que está nos polos, que é um reservatório de frio do nosso planeta para controlar a temperatura. Mas só que acontece que a tendência geral é para o aquecimento. Porque isso é uma questão termodinâmica, gente. Isso é uma questão termodinâmica. O aquecimento global é uma questão termodinâmica. O nosso planeta está em colapso energético. Está passando por um colapso energético e gravitacional. Tá bom, gente? Então, a Terra está perdendo massa porque é uma tendência natural da matéria se desintegrar. Por exemplo, o urânio se tornará chumbo, o carbono 14 um dia se tornará carbono 12. O potássio tem aquela dinâmica do potássio argônio. Então, os elementos se dissolvem. Aí se fala de vida de um elemento. Eles vão se... A tendência dos elementos se desintegrarem e se tornarem um outro elemento mais simples. Então, isso é uma tendência... Isso é um fator termodinâmico, é um fator de entropia. Porque os sistemas, eles tendem a desordem. Se não há uma fonte externa de energia, os sistemas entram em colapso e se reordenam numa série mais... Num sistema mais simples. Então, é o que está acontecendo com a matéria do nosso planeta. A Terra está se desintegrando, está perdendo massa e está perdendo força gravitacional. Então, está havendo um colapso energético e gravitacional. Isso está gerando... Está formando uma reação no núcleo da Terra que ele está liberando calor. E esse calor está chegando até a superfície. Gente, ele vai explicar isso melhor. Você vai encontrar a explicação mais completa disso quando ele fala da linha do conflito nuclear. Porque isso acontece no núcleo da Terra, em grande parte, porque também está acontecendo isso no núcleo do Sol. Então, vocês devem se acercar desse livro para saber o que está acontecendo com o nosso planeta. Agora, existe uma questão muito complicada, que é o seguinte. Eu disse que esse livro é uma revelação. Eu falei muito a uma passante de algumas coisas que esse livro antecipou para vocês verem que isso não é uma coisa... É uma brincadeira. É uma coisa muito séria, esse livro. Aí, vocês devem estar me perguntando, mas André ou Raposa Colorida, a ciência não trabalha com revelação? Se você vai estudar lá os manuais de epistemologia, o que a gente aprende? A gente vai aprender que existem duas ordens de conhecimento. Isso é um princípio que você encontra em manuais de teoria do conhecimento, manuais de filosofia. Existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento de fé e o conhecimento de razão. Então, quando se fala de método, de metodologia, a religião tem uma metodologia e a ciência tem outra metodologia. Qual seria o conhecimento, qual seria a metodologia do conhecimento da religião, da teologia, digamos assim? A revelação. Enquanto que a religião trabalha com o conceito de revelação, a ciência vai trabalhar com outro conceito de pesquisa racional pura. Então, enquanto que a ciência trabalha com pesquisa racional pura, a religião é que vai trabalhar com o conceito de revelação. E esse livro aqui é um livro que disserta sobre ciência, mas com revelação. Ele é fruto de uma revelação. Então, você vai me perguntar como é que você pode aplicar um método que está muito mais próximo da religião na ciência? Uma coisa muito simples. É porque toda essa discussão de revelação ou pesquisa racional pura é um absurdo mito. Não é assim. A ciência é também obra de revelação. Tudo que nós conhecemos da ciência tem algum dedo da revelação. Então, por exemplo, eu, nos meus estudos sobre filosofia, lendo a obra de René Descartes, que foi um dos mentores do método científico, ele fala na sua obra, no seu livro, O Discurso do Método, é que todo o sistema que ele elaborou, ele recebeu num sonho lúcido. Durante a noite, num sonho lúcido, está coçando aqui o ouvido, ele recebeu todo, ele teve o insight de todo o seu sistema, de toda a sua obra filosófica, de toda a elaboração que ele teve, que foi o seu sistema filosófico. Então, o René Descartes é considerado um dos mentores da ciência. Por quê? Porque ele é um dos mentores do método científico. Ele foi um dos filósofos que mais chamou a atenção para a necessidade de método. E ele também estudou autores budistas. Em grande parte, a filosofia de Descartes é inspirada por Buda. Se você pega as meditações metafísicas de René Descartes, e muita gente fala a ciência cartesiana, a ciência de Descartes. Olha, gente, eu tenho as minhas dúvidas se realmente a ciência é tão cartesiana assim. Eu acho que a ciência está muito longe de Descartes, mas sem dúvida alguma que o legado de Descartes foi muito grande para a ciência. É inegável. e nessa obra Meditações Metafísicas ele vai começar duvidando dos sentidos. Que tudo de falso que ele recebeu até aquele momento recebeu-o pelos sentidos. Ele o teria recebido pela via dos sentidos externos. Então ele é um filósofo que começa desconfiando da empiria que ditava a ciência da época. Descartes estava profundamente descontente com o estado profundamente digamos assim grotesco da ciência de seu tempo. Especialmente a medicina que estava no estado ainda o estado da arte da época ainda era muito incipiente. Então a medicina da época era muito atrasada muito ineficiente. E ele percebeu a importância do método. E ele disse que recebeu por sonho. Se inspirou em Buda. Uma série de coisas. Então se a gente pega por exemplo Isaac Newton. Isaac Newton foi um profundo ocultista. Gostava de estudar. Ele se dedicou ao estudo da alquimia e das profecias bíblicas. Para você ver. A teoria da gravitação em grande parte ele foi inspirado nas suas leituras das obras de ocultismo e alquimia. Então muito da ciência vem da revelação e vem do mistério vem da magia. Mas tem casos ainda mais recentes por exemplo o elaborador da classificação periódica dos elementos aquilo que a gente estuda da tabela periódica foi um russo Mendeleev e o trabalho dele demorou anos para ser reconhecido. Ele depois publicou esse trabalho ficou ele não teve repercussão nenhuma ninguém deu importância para o trabalho dele enquanto ele estava vivo. O trabalho dele só foi reconhecido póstumamente foi descoberto muitos anos depois que ele já tinha falecido. mas ele falou que a classificação periódica dos elementos a tabela periódica ele recebeu num sonho lúcido ele estava dormindo e ele teve todos os elementos a classificação deles pela massa pelo número atômico a organização deles pela da classificação periódica dos elementos ele recebeu isso num estado num outro estado de digamos assim onírico num sonho lúcido então na verdade e o próprio Albert Einstein ele deu sugeriu que a teoria da relatividade ele teria elaborado aos 18 anos de idade muito antes de ter qualquer conhecimento acadêmico e ele alega ter tido algo como uma revelação né então nós não podemos o Niels Bohr o cientista que elaborou o modelo atômico ele também num dado momento eu não sei se é verdade mas eu já ouvi dizer que ele declarou uma certa vez que isso também teve algo de revelação né então a ciência ela está profundamente atravessada né pela revelação pela revelação e pelo estado alterado de consciência então notem que não é só a religião que trabalha com revelação mas a ciência em vários momentos né fala-se de pesquisa racional pura né a diferença é que o conhecimento de fé de razão muitas vezes não dá pra ser testado da mesma forma que uma hipótese científica ela pode ser testada posteriormente que o valor dela não está no fato de ser uma revelação está no fato de que ela funciona de que ela formula um princípio geral que explica uma série de fenômenos né que pode ser que é generalizável como é o caso da teoria de Einstein da relatividade que ainda não está não está plenamente provada mas ela explica uma série de fenômenos então ela já não é mais uma mera hipótese né então é claro que o valor de uma como eu estava falando de uma teoria é o fato dela ter sido dela ser reprodutível né através de experimentos controlados mas nem tudo dá pra ser feito em experimentos por exemplo tudo que diz respeito a cosmologia origem do universo não tem como você colocar por exemplo um buraco negro numa proveta então tem que ser por um método diferente de como é por exemplo nas ciências biológicas né nas ciências biológicas você pode ver uma bactéria através de um de um microscópio né você pode fazer experimentos reprodutíveis com substâncias químicas mas quando você está falando da origem do universo uma coisa que aconteceu no passado não tem como você reproduzir isso em laboratório então né é claro que a cosmologia quando se fala da origem do universo exige um instrumental metodológico diferente até porque está trabalhando com outro campo de inteligibilidade né então cada campo do real tem o seu próprio estatuto de inteligibilidade e isso tem que ser respeitado então muitos cientistas alegam ter tido revelações em sonhos lúcidos né e teve um místico o Rudolf Steiner que foi o criador da antroposofia que ele fala escreveu ele escreve nos livros dele o seguinte que quando o cientista está dormindo de noite né vem um anjo e semeia ideias no seu inconsciente coloca ideias que depois vão amadurecer em descobertas científicas na verdade né Deus a divina providência a espiritualidade está guiando a ciência muitas descobertas que a ciência faz que a medicina faz né são pela providência de Deus Deus sempre ajudou a ciência embora a ciência não saiba reconhecer a Deus né mesmo o cientista ateu mal sabe ele que está sendo ajudado né então se a ciência rejeita a revelação é por puro orgulho e vaidade intelectual nós temos uma vaidade intelectual narcísica a gente quer ter o mérito intelectual das descobertas então por isso que o ser humano rejeita a revelação né por isso que um livro desse ele terá uma certa resistência e ser aceito né por quê? porque foi um cientista um naturalista mas que teve né revelação né então é há pessoas que 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 dizem através de viagem astral quer você ache isso válido ou não mas pessoas que tiveram experiências extra físicas de viagem astral alegam e viram né e eu tenho um que tem muita credibilidade que ele não foi uma pessoa comum que foi Emmanuel Swedenborg que eles dizem que existem bibliotecas no plano astral e em planos extra físicos existem bibliotecas universidades né tem inventos fantásticos que eles querem comunicar à humanidade e obviamente que esses inventos e essas ideias muitas das vezes elas são semeadas nas mentes de homens capazes né aquilo é semeado pelos espíritos pelos anjos na mente dos homens né de ciência para que aquilo amadureça ele acorda ele não de repente nem se lembra de imediato um sonho lúcido do que ele teve porque às vezes a gente tem um sonho lúcido mas a gente não tem ainda a memória noética para se lembrar né mas aquilo fica gravado num determinado tecido numa determinada camada da memória e aquilo começa a amadurecer em ideias e às vezes o cientista ele faz uma grande descoberta e não sabe que aquilo foi comunicado por um anjo a ele né mas só que como isso não é não acontece no nível consciente o cientista acha que a ideia foi dele e isso é permitido né porque nós precisamos dessa vaidade de mérito intelectual das coisas né então a ciência poderia ter avançado muito mais se respeitasse mais o mistério se se buscasse mais essa revelação e essa ajuda de Deus porque Deus é o Deus de toda a ciência isso não dispensa de forma alguma o mérito intelectual e a atividade de pesquisa o próprio Djalma Beliene disse que esse livro dele foi objeto é fruto de pesquisa ele diz aqui no início né vou pegar aqui a dedicatória ele diz o seguinte como servo do senhor reconheço que Deus me vinha preparando há 40 anos para esta obra dos quais 15 foram gastos nas bancas escolares até me formar em bacharel em teologia dos outros 25 não tenho diplomas mais profundo conhecimento porque foram gastos estudando olha só o que ele vai falar tendo Deus como professor a bíblia como compêndio o universo físico como laboratório os intelectuais como inspiração e as bibliotecas como fontes de consultas portanto se algo de bom existe neste livro recebi por orientação divina por isso em acordo com minha esposa filhos genros e netos o dedicamos para a glória do Deus vivo no sentido de que as pessoas ao lê-lo pensem primeiro em Deus e depois nas verdades reveladas a Deus toda a glória então gente estamos diante de um fenômeno incrível então a ciência poderia ter descoberto a cura para vários câncer poderia ter desenvolvido várias vacinas de verdade não essas vacinas fajutas que a indústria farmacêutica cria só para ganhar dinheiro mas poderia ter desvendado muito mais arcanos do universo se os cientistas tivessem um pouco mais de abertura de mente um pouco menos de preconceito digamos assim de aceitar a revelação como um auxílio e não como algo que necessariamente fere o método científico porque o método científico continua valendo o método científico continua valendo porque de qualquer forma as teorias precisam ser validadas pelo experimento pelo teste pela enfim observação pela formulação de hipóteses pela experimentação e pela generalização que é o que pesquisa de campo continua tudo apenas entra a revelação como um auxílio então gente nós vamos iniciar uma série de vídeos nesse nosso canal sobre este livro explicando uma série de coisas sobre ele explicando tentando expor algumas dessas ideias que estão aqui e instigar a curiosidade de vocês para que vocês baixem esse livro existe a versão dele em pdf vocês podem baixar vou deixar aqui na descrição desse vídeo vocês podem ir lá e fazer o download gratuito deste livro ok então gente até a próxima se Deus assim o permitir muito obrigado por me escutarem até aqui se gostou não esquece de dar um joinha no nosso vídeo ok e compartilhar também nas redes sociais no youtube no twitter no facebook no google mais ok gente então até o próximo vídeo se assim também